Eu preciso encontrar Jesus Eu preciso tocar nele Dizia uma mulher que padecia doze anos De um grande mal Eu preciso tanto ser curada Eu preciso tanto dessa benção Eu não abro mão desse meu desejo Irei buscar Jesus Sei que muitos da mão da morte Ele já livrou Ele é o Messias prometido Que viria o libertador Com o mestre asseguido pelas ruas Uma grande multidão Em nenhum momento ela desistiu E nem murmurou Mas em seu coração A multidão E tocou em Jesus Tocou em Jesus E foi curada Ele escreve para sua vida Uma nova história Porque nada é impossível Para quem tem fé Para quem tem fé Estenda sua mão e toque em Jesus Toque 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 Enfermidade sai agora em nome de Jesus Não há uma doença Não há doença que agora possa resistir Porque o milagre o impossível E agora é real Toque 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 Porque o mês está passando Ele escreve para sua vida Ele escreve para sua vida Uma nova história Porque nada é impossível Para quem tem fé Estenda sua mão e toque em Jesus Estenda sua mão e toque em Jesus Toque 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 Enfermidade sai agora em nome de Jesus Não há doença que agora possa resistir Porque o milagre o impossível E agora é real Toque Toque Porque o mês está passando Aqui Porque o mês está passando Aqui Porque o mês está passando Aqui